Ah, se o tempo pudesse voltar para os dias que despedicei Em brigas vazias com quem eu mais deveria amar Ah, se o tempo pudesse parar nos momentos singelos com quem Eu mais deveria notar, querer estar junto de mais ninguém Respirar, ah meu Deus, obrigada porque eu vivi para ver esse dia chegar Quero sede de acordar Respirar, ah meu Deus, me perdoa porque Quantas vezes só fiz ver a hora passar Quero valer a pena Respirar, ah meu Deus, obrigada porque eu vivi para ver esse dia chegar Quero sede de acordar Respirar, ah meu Deus, me perdoa porque Quantas vezes só fiz ver a hora passar Quero valer a pena Respirar Respirar, ah meu Deus, me perdoa porque eu vivi para ver a hora passar Respirar, ah meu Deus, me perdoa porque eu vivi para ver a hora passar